Fala turma, tudo bem? Se você realmente quer aprender a analisar uma ação para investir, invariavelmente você não tem como fugir do tema que eu vou abordar hoje. Você precisa entender o que eu vou te explicar aqui se você quer aprender a avaliar uma ação. Eu vou te ensinar contabilidade para investidores e antes que você pare e feche esse vídeo, presta muita atenção. Se você quer ser um investidor de longo prazo para avaliar uma ação, invariavelmente você precisa ter uma mínima noção de contabilidade e não é tão difícil quanto você acha. As pessoas nem colocam o pé na água da contabilidade porque acham que está fervendo, está muito gelada e não é tão difícil. Só que você não vai conseguir, eu estou afirmando, você não vai conseguir escolher boas ações se você não tiver uma noção do resultado da empresa, conseguir no mínimo avaliar o resultado da empresa. Você precisa disso, você precisa entender o mínimo de contabilidade e essa é uma aula que eu preparei com muito carinho, bem mastigado, um passo a passo, para você entender no mínimo a base que você precisa para conseguir avaliar uma boa ação, para conseguir avaliar uma boa empresa. Você precisa do que eu vou te explicar aqui hoje e eu estou falando isso bem frisado porque afasta as pessoas, assusta as pessoas. E na realidade não é, é mais simples do que você acha. Me dá cinco minutos do seu tempo para tentar te convencer disso. Se você achar, né, Matheus, realmente não tem sentido, aí saia desse vídeo. Mas utilize pelo menos uns dez minutos para você começar a ver que realmente não é um bicho de sete cabeças. E o que a gente vai abordar hoje? Virem quatro partes. Primeiro, eu vou te explicar o porquê você precisa ter uma noção de contabilidade, se você quiser aprender a investir no longo prazo. Segundo, os principais tipos de demonstrativos contáveis. Você tem que entender quais são, vou falar aqui de dois, vou exemplificar o detalhamento um, mas você tem que conhecer esses dois. E entender a DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício, que para mim de longe é o demonstrativo mais importante da contabilidade para se avaliar uma empresa. E na quarta parte, eu vou de fato te mostrar na prática como analisar. Eu vou te mostrar dois lugares, a gente vai abrir o resultado de uma empresa como ela divulga e um site que compila essa parte contábil para a gente. Então, pessoal, são quatro blocos bem didáticos, bem separadinhos. E a primeira coisa, por que eu falo que é importante a contabilidade? Porque ela é, indubitavelmente, a linguagem dos negócios. Quando você vai avaliar a sua própria empresa, uma empresa para investir, você precisa entender os números dela. A contabilidade é como as empresas se comunicam conosco. É a mesma coisa de querer aprender a falar inglês, aprender a programar, aprender qualquer coisa. É a regra do jogo. Você tem que aprender a regra do jogo. Ah, Matheus, mas a Petrobras é uma boa empresa? A WEG é uma boa empresa? Sei lá o que você está falando, o que você pensa. Mas com que base você está falando isso? Se você for uma pessoa que só avalia a história da empresa, você vai se dar mal, invariavelmente. Do mesmo jeito que quem só olha número também. O investidor profissional, o investidor que consegue rentabilizar, ele junta as duas coisas. Histórias a números. Só que as pessoas têm pavor de números. Mas enquanto você não entender que a forma que as empresas se comunicam com você é através da contabilidade, você tem que saber ler o que ela está te falando. E não é algo muito complexo. Que vem aqui a próxima pergunta. Contabilidade, ela é complexa? É óbvio que a contabilidade como um todo pode ser tão complexa quanto você queira. E é isso que as pessoas não entendem. Que o que você precisa entender para conseguir avaliar uma boa ação? Você não tem que ser um contador, tem MBA em contabilidade. Você não precisa ser formado na área de contabilidade. Eu não sou formado na área de contabilidade. Eu não tenho nenhuma formação financeira. Eu sou engenheiro, fiz pós-administração de empresas. E lá eu tive meu primeiro contato com a contabilidade e eu achei que ia ser um bicho de sete cabeças e realmente não foi. E para você entender por que não é tão complexo para você, pensa o seguinte. Você dirige um carro, provavelmente, certo? Você é mecânico? Talvez você seja, mas a probabilidade é que você que está vendo esse vídeo minimamente seja um mecânico, por estatística. Você não precisa entender exatamente o funcionamento do motor da parte elétrica para você dirigir o carro, para fazer as manutenções periódicas, para te levar do ponto A ao ponto B. E é isso que você tem que fazer com o carro. Pegar do ponto A e ir até o ponto B. E é isso que você tem que fazer com as suas empresas. Uma empresa do ponto A que você, pelos dados, pela análise dela, deve chegar no ponto B, que é onde você quer. Então, é lógico que um carro, ele pode ser tão complexo de entender quanto você queira. Só que você entender no mínimo que você precisa para fazer uma boa manutenção, manter sempre abastecido, manter limpo e dirigir, é o mínimo, se comparar com o que um mecânico sabe. Então, é isso que eu quero te passar, te ensinar a dirigir o carro da contabilidade. Não vou te ensinar o detalhamento de tudo quanto é indicador, não. Eu vou passar aqui realmente o filé do boi que você precisa para entender essa parcela de contabilidade mínima necessária para você. Legal? E você tem que entender o seguinte, toda empresa de capital aberta, ela divulga obrigatoriamente os resultados trimestrais e o resultado anual compilado. Isso é a forma que ela vai se comunicar com você. Você tem que focar nesses resultados. A cada três meses ela mostra o resultado, usualmente ela compara com o ano anterior, primeiro trimestre de 2020 contra primeiro trimestre de 2019, terceiro trimestre de 2017 contra terceiro de 2016, assim por diante, e o anual ano a ano que é o compilado. Então, você consegue acompanhar a evolução da empresa a cada três meses, uma vez por ano, e tem empresas que divulgam um relatório chamado relatório gerencial, que é o que? O relatório gerencial, usualmente, é um relatório exatamente igual eu escrevi aqui, o mais palatável. É mais digerível para você. A linguagem é muito mais simples, ela coloca gráficos ilustrativos, que os relatórios obrigatórios têm que seguir a norma da contabilidade, tem que seguir a norma de apresentação. O gerencial é um pouco mais flexível. E vocês vão ver que as boas empresas têm relatórios gerenciais deliciosos de ler. São curtos, são objetivos, é fácil a leitura. E isso, inclusive, é um indício para você, não é óbvio que não é uma regra de maneira alguma, que a empresa é uma boa empresa, porque ela está querendo enfiar na sua cara o resultado dela, quer mostrar os comparativos. Então, a facilidade com que você acha o resultado, a facilidade com que você entende a comunicação, para mim, já é um filtro de se é uma boa empresa ou não. Obviamente, não é o martelo que define, mas já é um bom filtro para você conseguir, de fato, entender isso. Legal? E continuemos, como que avalia-se uma empresa? Tem uma série de demonstrativos, mas dois se destacam. O balanço patrimonial, que é importantíssimo, e a DRE, que é a demonstração dos resultados do exercício, que para mim é o mais importante de todos. Qual que é a diferença entre os dois? Todo mundo quando fala, ah, vou avaliar o balanço da empresa, o balanço da empresa, o resultado, e mistura as duas coisas. O balanço é tudo que a empresa tem em um dado momento. É praticamente uma foto da empresa. Usualmente é tirada ao final do ano, mas é o balanço da empresa. É o que ela tem de ativo, todas as posses que ela tem, todos os bens e direitos, o estoque, maquinário, investimento de curto, de longo prazo, contas a receber, é o que ela tem, menos os passivos, que inclui os passivos, que é o que ela deve, as obrigações dela. Dívida de curto prazo, de longo prazo, fornecedora a pagar as dívidas dela, e o patrimônio líquido, que é basicamente o capital social, capital social que ela tem, mais o lucro retido. Legal? Então, resumindo, o balanço é o que a empresa tem de ativo, o que ela deve de passivo, e o patrimônio líquido dela, que é o capital social, mais o que ela reteve de lucro. E isso mostra a situação, a saúde financeira da empresa em um dado momento. Só que a DRE, pra mim, é mais importante, porque ela é um filme. Ela vai contar a história que aconteceu ao longo do exercício, ou seja, de um período. A DRE pode ser a trimestral ou anual. Ela vai contar o que aconteceu com a empresa ao longo do ano. E do mesmo jeito que um filme conta uma história muito melhor que uma foto, quase sempre, o filme é mais importante. E você tem que entender o que está escrito nesse filme. Matheus, onde que eu acho isso? Aqui, onde você encontra os balanços e as DREs? O melhor lugar pra você encontrar, não é o mais confiável, é o lugar mais detalhado, é o setor de RI das empresas. O que é o setor de RI? Toda empresa que tem ação, ou seja, de capital aberto, é obrigada por lei a ter um setor de RI, um site de RI, que é relacionamento com o investidor, relação com o investidor. Lá, ela divulga tudo que o investidor precisa saber pra decidir investir nela. Então, lá vão estar os resultados, vão estar os balanços, lá vai estar a história da empresa, quem são os controladores, enfim, vai estar tudo que você precisa saber sobre a empresa. E o site de RI, toda empresa tem. Usualmente, ri.mev, ri.petrobras, dê o Google. RI e a empresa, você acha lá. E tem aqui outros sites, que são sites bons e confiáveis, que eles compilam a informação. Eles pegam os resultados e fazem comparações iguais. Por quê? Se você for olhar, por exemplo, o RI do Lojas Renner, da Hydrogasil, da Via Varejo e um monte de empresas, é diferente como elas apresentam de uma certa maneira. Esse site, eles compilam igualzinho. Então, pra quem tá começando, é muito legal explorar qualquer um deles. Pra mim, o Oceans 14 é o mais simples que tem. Inclusive, vou utilizar ele hoje na aula. Ele é bem simples, ele é bem completinho também. Mas, pra quem tá começando, eu recomendo que vá pra ele. É bem legal, é bem tranquilo de você entender as coisas. É bem simples. O Status Invest, eu gosto bastante. Ele é um grau acima em termos de complexidade do Oceans 14, mas é um pouco mais interativo. O Fundamentei agora é pago, tem uma versão gratuita que é, acho que ele vê 5 anos pré-drive das empresas, mas eu gosto bastante também do Eduardo Cavalcante. E o Portal Trade Map, que é o que eu atualmente utilizo. Eu gosto muito desse site, só que ele é extremamente completo. Ele vai vomitar um monte de informação na sua cara. Se você não souber o que procurar, você vai ficar perdido. Então, você pode começar pelo Oceans 14. Beleza? E vamos agora para a nossa terceira parte, que é, esta aqui é uma DRE. Prazer DRE, aluno ou aluna que tá vendo. O que é DRE? Ela vai contar a história da empresa. Desde o que entrou, que é a receita dela, até a saída do lucro líquido. Mas, do mesmo jeito que você não pode ler um livro, ler uma capa e a última página, você tem que entender a história da empresa por trás. A história da empresa. Então, aqui presta muita atenção. Presta muita atenção. E uma coisa que eu esqueci de comentar no começo, que é importante agora. Se você quer sempre acompanhar os meus conteúdos, se inscreve no canal, pega esse vídeo, indica pra alguém que tá em avaliação do jeito errado, que quer aprender isso. Ajuda muito a pessoa e o nosso canal a crescer. Beleza? Então, bora lá. Primeira linha que tem é a receita. O que é a receita? É a venda. É a venda. Vamos imaginar aqui que a gente vende sapato. E cada sapato nosso custa R$100. Então, se eu vendi 100 sapatos a R$100, eu consegui uma receita de R$10 mil. É o que eu consegui de receita na venda. Beleza, Matheus. Mas por que eu tenho que analisar essa linha com importância? Uma DRE e qualquer demonstrativo de resultados, você tem que avaliar a evolução ao longo do tempo. Eu sei que esse é um filme. Eu tenho que olhar os outros filmes. Cada filme tá melhor que o outro? A sequência tá evoluindo? Por exemplo, a receita tá dentro com o que você espera da empresa? Aí que entra a história e aí que entra o número. Compare, por exemplo, o Itaú com a Raia Drogazil. Eu não espero que a receita do Itaú vá crescendo no mesmo ritmo da Raia Drogazil. O Itaú, ele já é líder de mercado. Já tem uma parcela muito grande. Ele já é uma daquelas empresas quase too big to fail. Tem quase 100, menos que 100. Vai ter uns 90 milhões de clientes no Brasil. Ou 80. Não tem muito espaço pra onde crescer. Ele é uma empresa muito grande. Uma empresa muito grande. Ou seja, empresas grandes pra crescer é muito mais complicado. Então eu não espero que a receita dele cresça no mesmo ritmo de uma empresa, que é uma rede farmacêutica, que tem 13% no mercado do varejo, é líder com esse percentual e tem um espaço pra crescer. Logo, obviamente também o risco da Raia Drogazil é muito maior que o risco do Itaú. Por isso que eu espero um retorno maior dela ao longo prazo. Então você saber o que esperar da receita é importante. Se você olhar o histórico de evolução da receita das duas empresas, que eu peguei aqui de exemplo, claramente você vai ver uma diferença. Só que uma é esperado um crescimento mais moroso, a outra é esperado um crescimento e uma volatilidade maior. Então saber o que esperar da receita é muito importante. E tem que saber da onde vem o dinheiro, o mercado como um touro tá crescendo, a empresa tá crescendo, qual que é a fatia do mercado dela. Tudo isso vai te gerar uma expectativa a respeito da receita. Que, por exemplo, uma das empresas que eu gosto muito na Bolsa é a Ambev. E se você olhar os últimos anos dela, os últimos resultados, se você olhar só o número, e por isso que é importante olhar o número e a história, os números dela não vêm subindo, não vêm crescendo, ela tá tendo um lucro lucro percentualmente menor. Mas isso é porque o mercado como um todo é cíclico, o consumo de cerveja diminuiu, agora na crise vai diminuir mais ainda. Ela não repassou aumento de preço e o custo do produto dela subiu, visto que é cotado em dólar. Então precisa entender que dentro do cenário que está acontecendo a receita, a empresa performar um pouco abaixo do ano anterior não é um problema. E é isso que a gente tem que entender. Se o mercado inteiro estivesse crescendo, o custo do produto estivesse abaixando e ainda assim a empresa perdeu o mercado e diminuiu a receita, opa, aí é um sinal de alerta para ficar mais atento com essa empresa. Diferente do cenário que eu pintei agora. Entendem como isso é importante? Então vocês têm que entender da onde vem o dinheiro, de fato, qual é a receita da empresa. E uma pergunta rápida que, por exemplo, isso nem sempre é tão óbvio, tá? Qual que é o negócio do McDonald's? O negócio do McDonald's não é só vender hambúrguer. Ele é extremamente forte na parte imobiliária. Então você entender da onde de fato vem a receita é muito importante. Beleza? Depois da receita, eu tiro o famoso CPV, que é o quê? Custo dos produtos vendidos. É só o custo do que eu vendi de fato. Então no meu exemplo que eu vendi 100 sapatos, cada sapato aqui me custa 30 reais, então eu gastei 3 mil reais de sapato. O que que entra no CPV? É o que custou a fabricação do produto vendido. E aqui entra o quê? A matéria-prima para fazer ou a borracha, a mão de obra, a hora máquina, a embalagem, se eu conseguir pegar a energia ou aluguel da fábrica, tudo que está envolvido diretamente no custo do produto. Aqui não entra mão de obra administrativa, da diretoria, da presidência, não entra o transporte, é tudo envolvido com o custo do produto. Por quê? Por que é importante eu saber isso? Para chegar depois no lucro bruto, que é o quanto me sobra, que é o quanto me sobra da receita menos o custo da minha produção. E aqui aparece o primeiro indicador importante para você analisar, que é a margem bruta. O que é a margem bruta? É percentualmente o quanto me sobra, percentualmente o quanto me sobra depois que eu vendi e paguei o custo do produto. Nesse caso aqui, o lucro bruto é de 7 mil, a receita é de 10, a minha margem bruta é de 70%. Isso mostra a eficiência do aumento de produção. Como assim? Vamos lá, imagina aqui comigo. Se de repente eu vendi 20 mil, 20 mil reais de sapatos, e o meu custo do produto foi 6, e meu lucro bruto foi 14, concorda que foi tudo proporcional? Então a margem bruta ia me dizer isso, porque eu ia pegar 14 dividido por 20, que é a mesma coisa que 7 dividido por 10. Isso me mostra o quanto eficiente está sendo a empresa em manter a margem do produto dela. Isso me mostra o quanto eficiente está sendo a empresa em conseguir, de fato, manter esse lucro, esse percentual. E idealmente, no mundo maravilhoso da Disney, eu quero que a margem bruta vá sempre subindo, só que óbvio que isso tem um limite. E quanto maior o lucro bruto, isso é um indício, é um indício muito forte que o produto tem um diferencial competitivo. Por quê? Se sobrou mais dinheiro do preço menos o custo, quer dizer que o meu preço é maior, é muito maior. E quanto maior o preço, maior o valor percebido pelos clientes. Matheus, como é que eu sei se está alto ou se está baixo? Compara, compara. Você vai pegar, por exemplo, a C&A, compara com a lojas Renner. É que a Ambev, por exemplo, não tem os dados da Heine, que precisa poder comparar. Mas a maioria das empresas tem. Então compara a margem bruta da empresa que você está avaliando com a margem bruta da concorrente. E isso é um indício de diferencial competitivo. Beleza? Entenderam essa parte aqui? Bacana. A quarta linha, o famoso VGA, que é a despesa operacional, com gerais administrativos. O que que envolve o VGA? São os gastos não vinculados ao produto. Por exemplo, o gasto administrativo, marketing, frete, aluguel, viagem, despesa com processo judicial. São os gastos da empresa tirando o produto. Entendeu? O custo do produto é tudo que eu gasto para produzir o produto. O restante, a despesa operacional, é o gasto da empresa para girar, de fato, a própria empresa. Beleza? E depois disso, eu chego no lucro operacional, o famoso EBITDA, que é do inglês Earnings Before Taxes, Interest, Depreciation e Amortization. Ou seja, o lucro antes de taxas, impostos, depreciação e a amortização. Beleza? E o que que é importante? E por que que as pessoas usam muito esse lucro? Eu já marquei o outro, que é o EBIT, que é o lucro antes do imposto de renda, que é Earnings Before Interest and Taxes. Ele computa a depreciação e amortização. Por que que eu coloquei isso aqui? Eu vou te explicar de onde que vem isso. Vamos lá. Por partes. O lucro operacional é o lucro bruto, menos a despesa operacional. Legal? Tem a receita, que eu vendi lá os meus 100 sapatos, 100 reais e vendeu 10 mil. Eu cobri o gasto de produzir o sapato e eu cobri o gasto da empresa. Aí eu chego no lucro operacional dela. E o EBIT é a mesma coisa, só que tirando também a depreciação. Então eu tirei o custo do produto vendido, eu tirei o custo da empresa e eu tirei a depreciação. Muitas pessoas olham o EBIT, dá para avaliar a qualidade da empresa. Eu gosto muito de olhar o EBIT. Por quê? Porque primeiro, a depreciação é uma despesa real. Ela é uma despesa real que acontece. Você comprou um carro, deixa eu até ter um zoom aqui para ter mais sentido. Você comprou um carro, contabilmente ele vai depreciar 20% ao ano. Depois de 5 anos ele vale zero. Essa depreciação, ela é sim majorada para ser saudável para a empresa. E no primeiro ano, o carro não perdeu 20% do valor dele e a empresa não gastou 20%. Então muita gente não computa a depreciação. Só que você tem que computar, porque eventualmente o carro vai dar manutenção, vai ter que ser trocado. Então eu gosto muito de olhar direto o EBIT. Olhar direto o EBIT, porque a depreciação é sim um gasto real, beleza? E o ideal é o seguinte, a empresa sube mais a receita do que a despesa operacional. E aqui é uma sacada, porque pensa comigo, olha aqui essa análise. A receita que a empresa vendeu, certo? Usualmente o custo do produto vai subir conforme ela vende mais. Isso é óbvio. Se eu vendi mais sapato, me custou mais sapato, perfeito? E o lucro bruto pode subir nominalmente, mas em percentual acaba acompanhando. Agora, não necessariamente a despesa operacional sobe. Se a empresa conseguiu vender mais com a mesma grade administrativa, sem gastar muito mais em marketing, a despesa operacional não sobe muito. E isso é bom para a empresa, porque vai aumentar o lucro dela, vai aumentar o lucro antes dos juros e imposto de renda, vai aumentar o EBIT. Como é o caso, por exemplo, da WEG, que é uma das empresas, a minha empresa favorita da bolsa. Então ela tem historicamente aumentado a receita, o custo do produto aumenta junto, não tem o que fazer. Você vendeu mais, você gastou mais com o produto vendido, só que ela não mexeu tanto na despesa operacional. Portanto, vem aumentando o lucro dela. Isso é um indício muito bom. Quando a empresa vende mais, certo? E o lucro operacional não sobe junto, não sobe tanto quanto. Mas cuidado com exceções. Por exemplo, a Raio Drogazil, lojas Renner, que acontece ao contrário. Quando você abre uma farmácia ou uma loja de roupa, tem um tempo de maturação da Raio Drogazil, são três anos, se eu não me engano. São três anos até as pessoas acostumarem a comprar ali, até maturar, até virar um hábito consumir naquela farmácia. Então ela aumenta a despesa operacional dela sem aumentar muito a receita. Só que isso, depois de três anos, vem aumentando. Então o que ela está recebendo hoje é de três anos atrás. Se ela abriu muitas farmácias hoje, em menos há três anos, vai dar uma ilusão que a despesa operacional dela aumentou muito a receita, não. Só que isso está vindo ao longo do tempo. Está vendo? Porque é importante você entender como a empresa funciona. Mas, Matheus, como é que você sabe isso? Eu jamais saberia. Se você leu um relatório gerencial da Raio Drogazil, que é maravilhoso, é muito bem feito, você teria descoberto isso. Teria descoberto isso. Então é extremamente importante você sempre ver os números e a história. Legal? As duas coisas têm que andar junto. Beleza? Viram como não é nada tão complexo, não é tão absurdo? A gente pegou a receita, tirou o custo do produto vendido, chegou no lucro bruto, tirei o custo da empresa, cheguei no lucro operacional, tirei a depreciação e cheguei no lucro sem a depreciação. Vejam como é natural pegar o que eu vendi, o custo do produto, o custo da empresa e o que depreciou da empresa como um todo. Beleza? Agora chegamos no resultado financeiro. O que é o resultado financeiro? Vamos lá. É a receita financeira menos a despesa financeira. Ou seja, os juros dos meus investimentos menos o juros das dívidas. Usualmente esse resultado é negativo. Por quê? Aqui que ela está pagando os juros da dívida dela. E é normal a empresa ter dívidas. Se você quer que eu explore as vantagens, desvantagens, momentos que a dívida que não é, deu uma empresa, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo disso. A ideia realmente é gerar o máximo de valor para vocês. Mas o resultado financeiro é basicamente o que a empresa deve menos o que ela acabou recebendo. E isso, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui. E isso é uma coisa que é um dos mais importantes aspectos que a DRI acaba não te mostrando exatamente o quanto de dívida tem. Ela te mostra o quanto você pagou de dívida. A dívida absoluta você vai buscar no balanço, na dívida de longo prazo, usualmente. No análise que a gente vai fazer no Ocean's 14, eu vou te mostrar um indicador, ok? Um indicador bônus, mas um indicador essencial para você conseguir avaliar a dívida da empresa, beleza? Mas isso aqui é o pagamento dos juros da dívida, não é a dívida em si. É importante separar essas duas coisas. E é importantíssimo que você sempre avalia a dívida da empresa, beleza? Depois disso, eu vou chegar no lucro antes do imposto de renda, aí eu tiro o imposto de renda e eu chego no lucro líquido, que é uma das linhas, para não dizer a linha, mais importante de todas. Porque esse é o dinheiro que de fato pode ir para o seu bolso. E eu quero ver, assim como a receita, assim como o lucro bruto, assim como a margem bruta, uma evolução ao longo do tempo. Eu quero que a empresa cada vez lucre mais. Cada vez que a empresa lucre mais, ela aumentou a receita, aumenta o lucro. E tem um outro indicador aqui também que eu vou te mostrar no site, que é a margem líquida. O que é a margem líquida? Do mesmo jeito que o lucro bruto pela receita, o lucro bruto pela receita é a margem bruta, o lucro líquido pela receita é a margem líquida. Ou seja, se a empresa, nesse caso aqui, uma receita de 10 e sobrou 2,5, se ela tiver uma receita de 20, eu quero que sobra no mínimo 5. Porque ela continua sendo tão eficiente quanto. Se ela aumenta mais a receita do que aumenta o lucro, em algum momento ela ficou mais custosa. Isso eventualmente acontece, é normal, dependendo do mercado da empresa. Às vezes ela cai a margem líquida dela depois, ela matura. Mas eu não quero ver isso caindo com consistência. Beleza? E o melhor jeito que tem é a gente, de fato, pegar e olhar um. E eu separei aqui para a gente, deixa eu só achar aqui a página. O site da Ambev, ri.ambev.com.br. Chegando aqui, olha como o site é amigável, de cara já. Você pode ver a visão geral, ler sobre a empresa, buscar tudo que você precisa saber sobre ela, tudo que você precisa saber. Essa apresentação aqui é muito bacana para você dar uma olhada, só que eu vou vir aqui direto. Resultados iterativos, ele vai te abrir esse Excel que eu já deixei aberto, para caso não dá problema, dos resultados da empresa. E você pode vir aqui no resultado consolidado dela, que é basicamente a nossa DRE. E aqui que entra o que eu comentei com vocês. Volume? Como assim volume, Matheus? Você não falou de volume, falou receita. Pois é, aqui é o volume em hectolitros que ela vende. Está vendo? A empresa tem uma peculiaridade. Aqui sim, a receita dela em milhões de reais por ano 2007. Aqui por trimestre, então se eu quiser avaliar por ano, eu tenho que ocultar os trimestres para avaliar ano a ano. Se eu quiser avaliar por trimestre, eu vou ocultar os anos. O que é isso aqui, Matheus? Você não falou rol por HL, então é receita por hectolitro. Como a empresa controla a parte de bebidas, ela tem a receita por litro também. Por isso que eu falo, você tem que entender um pouquinho da empresa antes de fazer qualquer análise. Vai estar aqui, o lucro bruto, a margem bruta, as despesas. Estão vendo? Dá até um zoom aqui. O lucro bruto, o lucro operacional, o lucro líquido, o que é de cada parte dela. Então, você consegue avaliar, consegue avaliar por país também, enfim, por região. E isso, pessoal, não é para assustar vocês, mas é para mostrar que não é nenhum bicho de sete cabeças, ok? Mas também, você tem que ter o mínimo de familiaridade. E é exatamente por isso que tem aqui o Oceans 14, que é um site gratuito também, que você pode pegar e analisar. E eu vou analisar aqui dentro da Ambeb. Você vê em Ações, Empresas Listadas e clica na empresa que você quer. Minha carta está por aqui, não está. Ele vai te dar direto o site do RE da empresa, o valor de mercado dela, 182 bilhões. E aqui, aqui que eu quero que você analise. Isso aqui, obviamente, é um compilado. Você pode analisar a evolução de todos os indicadores, ou as linhas da DRE com algumas outras. Eu vou pegar aqui as mais importantes para você olhar, beleza? A receita. Eu quero ver a evolução da receita ao longo dos anos. Eu quero ver isso aqui crescendo. Se você pegar, ano a ano, praticamente sempre, sempre a receita crescendo. Se você olhar depois, o lucro bruto, o lucro bruto, que é o resultado bruto dela, também crescendo. A margem bruta dela, mantendo perto de 60%. Pegar a evolução do lucro líquido dela, também. Sempre crescente. E aqui, vem aqui, nossa, Matheus, caiu de 13 bilhões para 7,8. O que aconteceu? E aí que entra você ter o seu discernimento de buscar. Ué, vou olhar o que aconteceu nesse ano. Esse ano foi o ano do refis, que o governo taxou bilhões de reais de imposto na Ambev, que foi impactando muito nela. Só que isso é um evento não recorrente, que bateu muito no resultado da empresa. E você entendendo isso, você vê que ela não perdeu o valor, não foi o concorrente novo que entrou, não foi uma crise na empresa propriamente dito. Então, pessoal, estou passando aqui bem rápido para vocês aprenderem o raciocínio. Não vou analisar a Ambev aqui, mas tem aqui a linha da receita, o resultado bruto. Ele até fala o que é a margem bruta, o lucro líquido, o resultado financeiro da empresa. Vocês podem analisar a evolução ao longo do tempo. Também podem analisar por gráficos. A gente carrega por aqui. Podem analisar os gráficos. E um indicador que eu quero que vocês vejam é este daqui. Matheus, isso aqui de indicadores, fica tranquilo. Esquece daqui no momento, foca em aprender o essencial. A gente eventualmente vai ensinar vocês a avaliar indicadores, mas foca no que é mais importante agora. Quando você começou a dirigir o carro, você precisava saber girar a chave, direita e esquerda, pega o que realmente importa. E eu quero que vocês olhem este indicador aqui. Dívida líquida por ebítida. É um indicador muito importante e fácil de entender para você avaliar a dívida. Eu vou pegar a dívida líquida aqui, que é a dívida bruta menos o caixa, que é o que de fato a empresa não consegue honrar com o caixa que ela tem, dividido pelo lucro operacional dela. E isso me diz em quantos anos a empresa consegue quitar a dívida dela. Por exemplo, se a dívida líquida dela é 300 milhões e ela consegue de lucro operacional 100 milhões, concorda que em três anos ela paga a dívida? Ela conseguiria pagar a dívida? Isso é um indicador de um grau de endividamento da empresa. É um grau de endividamento da empresa. Historicamente, estatisticamente, empresas que mantêm isso em até três anos é visto como saudável. Depende do setor, depende de uma série de fatores. Porém, até três anos, ou seja, a dívida líquida por EBITDA dando até três é visto como saudável e dentro do normal. Tem setores que é normal trabalhar com mais que isso, mas tem uma cabeça. Eu vou frisar de novo aqui que é muito importante. Esse indicador aqui, cadê? Aqui. Esse indicador da dívida líquida por EBITDA, você tem que saber. Esse indicador você tem que saber, que mostra a evolução da dívida da empresa. Se vocês repararem, a Ambev, ela vem historicamente sem dívidas. Ela vem historicamente sem dívidas. Isso é uma coisa muito interessante para você pegar aqui e avaliar. É importantíssimo você pegar e entender isso como funciona. Essa regra do jogo, de você entender o que cada empresa tem de dívida, não tem, a evolução do resultado, da receita dela, é essencial para você, de fato, conseguir criar um feeling do que é uma boa empresa, o que não é. Fusse esse site, fusse o site DRE dela. É importantíssimo você conseguir entender e criar esse filtro. E ver que uma DRE não é nenhum monstro de sete cabeças, depois que você viu uma, duas, três, quatro, cinco vezes que sejam. Pegue esse vídeo, veja de novo, anota o que você precisa. Se você chegou nesse ponto aqui da aula, deixa o like. É importante para o YouTube entender que esse conteúdo tem sentido e agregou e chegar para mais pessoas. Compartilhe com quem você quiser. E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Deixe aqui nos comentários. Um fortíssimo abraço. Espero ter agregado. Até a próxima.